As terapias corporais sempre existiam ao longo da humanidade em várias culturas. Elas têm basicamente três características. Uma é o transe. O transe é obtido através da dança, através do movimento, através do rito, do movimento repetitivo. Não o transe formal da hipnose antiga, que também é uma forma de terapia corporal. A hipnose também é uma forma de terapia corporal, mas seria mais considerada uma terapia mental. Mas ela tem que acessar certos estados de funcionamento do corpo para obter respostas mentais. Então você tem o transe, você tem uma forma de catarse, que é o que eu tinha falado antes, como a descarga emocional, energética, e alguma coisa ligada a um mito, que é a ressignificação desse conteúdo que é vivido, que é trazido à tona de forma problemática. As técnicas corporais podem ser utilizadas como recursos fora de um processo terapêutico. E nós temos metodologias que são apropriadas por um processo terapêutico. O que é um processo terapêutico em relação a uma prática terapêutica? Eu posso me sentir mal em um determinado momento, pedir ajuda de alguém, receber uma massagem, e essa massagem me fazer me sentir melhor, e eu continuo vivendo a minha vida. Num processo terapêutico, eu vou viver coisas muito mais profundas, que envolvem uma relação com alguém a quem eu vou atribuir uma série de características minhas, onde vão surgir, basicamente, a figura do pai projetada, a figura da mãe projetada, e aí entra o que a psicanálise nos ensina, que são os mecanismos de transferência, e todo esse jogo relacional, toda essa criação que se faz em relação a outra pessoa, onde se coloca a possibilidade desse sujeito emergir a partir da análise dessas posições, em geral, contraditórias, né? Eu te amo e te odeio, eu te desejo e te nego, eu quero e não quero essa coisa, né? O querer e o estar e sempre afim do que em mim é de mim, tão desigual, como tão bem traduziu o Caetano, né? É muito bem trabalhado por essa visão analítica, psicanalítica, né? É muito bem resgatado aí. Mas isso só não dá conta do que o ser humano precisa resgatar, né? O ser humano precisa resgatar a sua inteireza, o ser humano precisa resgatar a sua vitalidade no sentido mais pleno possível, né? E o resgate dessa vitalidade não passa só por um processo de compreensão, não passa somente pelos insights que eu posso ter a respeito da minha constitucionalidade como sujeito, das influências do pai, da mãe, não passa só por isso. Essa é a limitação que a psicanálise encontra, né? Muitas vezes indivíduos fazem muitos anos de análise para compreender que eles continuam os mesmos, né? Não porque a psicanálise tenha errado naquilo, simplesmente na leitura do que aquele sujeito viu, simplesmente porque é um recurso limitado para o que o ser humano necessita. Então, a gente tem aí a questão das metodologias, né? O Reich, quando criou a metodologia da vegetoterapia, né? Que foi quando ele saiu da análise do caráter, ou melhor, quando ele começou a perceber que a análise do caráter podia ser feita também através do corpo, que é analisando a postura do sujeito, analisando a forma como ele fala, analisando os traços de caráter que vão se manifestando no corpo. Quando eram analisados psicologicamente, modificavam esse corpo, né? Também se podia analisar o corpo, o próprio corpo, e modificar esse caráter. Quer dizer, o caráter se modifica através do corpo, ou através da análise, uma coisa ou outra, ou as duas coisas, né? O Reich experimentou isso de diversas formas. Ele não usou uma técnica, ele não criou uma técnica mestra e disse essa é a única maneira. Ele foi tentando de uma forma, depois de outra, foi vendo resultados aqui e ali. Mas, basicamente, o que nós temos em termos da técnica reichiana, propriamente dita, como uma técnica de desencouraçamento, como uma técnica de resgate do fluxo, da integração, etc., é uma técnica para pessoas reprimidas se desbloquearem. Ponto. É uma técnica muito adequada para neuróticos que têm, basicamente, capacidade de se manter vinculados à realidade, são pessoas que tenham um comportamento socialmente aceitável, elas não apresentam distúrbios de comportamento, nem distúrbios de personalidade, como se chama hoje de transtornos de personalidade. São pessoas neuróticas. Essas pessoas, por incrível que pareça, hoje em dia, são um número mínimo na nossa sociedade. Os neuróticos, propriamente dito, são pessoas cada vez mais raras. O que nós temos hoje? Nós temos hoje mais estruturas mais regredidas, com problemáticas mais regressivas, problemáticas ligadas ao que se chama de núcleos psicóticos. São as carências de amamentação, carências de cuidado materno, os problemas de extrema privação de afeto, ou de medos vividos precocemente, situações de parto, os partos tão agressivos, tão terríveis, como são feitos. Os bebês são tratados não como se fossem matéria viva, mas como se fossem coisas, onde se imagina que o sentimento vai aparecer depois. Na verdade, o sentimento vai amadurecer, mas ele existe desde que nós somos, desde que nós somos unidade biológica pulsante. O grande barato da coisa raixiana é entender que aquilo que se pensa que vem depois, vem antes. Ou seja, a pulsação e o fluxo é que determinam os conteúdos psicológicos. A possibilidade de pulsar e de fluir é que vai construir de uma forma ou de outra esse psiquismo. Mas se uma criança de três ou quatro anos, por exemplo, tem que se defender de um pai violento, ou de uma mãe fria, distante, ou contraditória, o que é muito comum, mães contraditórias, as mães que estão sempre no paradoxo. Eu te amo, mas eu te jogaria no lixo. Eu te amo, mas eu te abandono. Você é importante para mim, mas hoje você vai ficar sozinho. Enfim, essa contradição não pode ser administrada somente com técnicas que foram construídas para desbloqueio de energia. Essa contradição tem que ser tratada também com técnicas psicológicas e com outros recursos que se possam ter à mão. Então, os terapeutas precisam ter, cada vez mais, o seu espectro de possibilidades, uma quantidade de ferramentas cada vez maior para lidar com essa adversidade toda. Para que a gente possa viver esse senso de vitalidade, esse senso de bem-estar dentro de si mesmo, é necessário que todas as condições que constituam esse indivíduo sejam analisadas. Analisadas, eu digo, não só de forma intelectual, não só de forma a estabelecer uma relação causal, tipo, isso é por causa daquilo. É necessário que essa análise seja algo que gere um movimento dentro desse sujeito que o leve a resgatar uma compreensão de si mesmo que seja uma compreensão libertadora e que seja, ao mesmo tempo, capaz de inaugurar esse novo tipo de funcionamento. nós somos seres mutáveis, nós somos seres em transformação, nós não somos seres prontos. Tudo na nossa vida é transformação. Se você tem 20 anos, você tem que se transformar num adulto. Se você tem 10 anos, você tem que se transformar num adolescente. Se você tem 30 anos, você está se transformando numa pessoa mais madura. Se você tem 40, 50, você vai ter que se transformar num velho. Tudo é transformação. Transformação o tempo todo. E nós estamos nos transformando nas relações com as pessoas, na relação com nós mesmos, conosco mesmo. Quando nós detemos esse fluxo, e a maneira mais eficaz de deter o fluxo da transformação, de se encouraçar, encoura-se-se, e você deterá o fluxo da transformação, e detendo o fluxo da transformação, você vai deter o seu desenvolvimento, e o seu crescimento como um ser humano, e você vai também gerar excelentes fontes de adoecimento, você vai criar doenças psicológicas, que se traduzirão sob a forma de angústia, vai criar doenças orgânicas, que podem aparecer de diversas maneiras, em cada pessoa, da forma como cada um está estruturado. Mas se nós não detemos o fluxo da transformação, se nós temos o que se chamaria de uma couraça móvel, a gente não pode ter a ilusão de que é possível viver sem couraça, isso não existe. A couraça é móvel, na terapia ela se transforma de uma couraça rígida, numa couraça móvel, na vida também. Então, se nós temos essa possibilidade de resgate desse fluxo, e desse movimento, e não lutamos contra isso, nós temos que estar abertos com o que vai acontecer, em termos de transformação dentro de nós. Não achar que a gente pode ter uma vida previsível, completamente previsível. As metodologias das psicoterapias corporais, elas abrangem, muitas vezes, espectros muito pequenos da necessidade de transformação do ser humano. Elas, muitas vezes, se igualam às psicoterapias verbais. Por quê? Elas enfocam apenas um aspecto. Os cegos que queriam saber como era o elefante, e cada um segurou numa parte do elefante, e cada um dizia, agora eu sei como é o elefante. O elefante é uma aba flexível. Aí o outro dizia, não, você está errado. O elefante é um tronco grosso, duro. Não dizia, nada disso, vocês estão errados. O elefante é uma ponta peluda. E cada um dizia do elefante aquilo que pegava. Dentro do mundo psicoterapêutico, seja ele corporal ou psicológico ou não, ainda é assim. As psicologias todas são ensinadas como se fosse um pedaço do elefante que está abrangendo o elefante todo. E o elefante é muito maior. E o elefante tem outras formas. E o elefante é um pedaço do elefante. E o elefante é um pedaço do elefante. E o elefante é um pedaço do elefante.